Você foi a culpada Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e fez chorar Me deixou romper sem saída Vou ir embora agora, por favor não importa Por quê? Quando o homem não chora Vou ir embora agora, a mala já está lá fora Por quê? Quando o homem não chora Música Você foi a culpada desse amor e fez acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e fez chorar Me deixou romper sem saída Vou ir embora agora, por favor não importa Por quê? Quando o homem não chora Quando o homem não mora agora, a mala já está lá fora Por quê? Quando o homem não chora Você foi a culpada desse amor e fez acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e fez chorar Me deixou romper sem saída Vou ir embora agora, por favor não importa Por quê? Quando o homem não mora agora, a mala já está lá Por quê? Quando o homem não chora Não posso ir embora agora, a mala já está lá E eu posso ir embora agora, eu posso ir embora agora Quando um homem não chora Quando um homem demora A manhã já está lá fora Quando um homem não chora Quando um homem demora Por favor de me morrer Quando um homem não chora Quando um homem não chora Ai, chora, chora Sabem porquê que um homem chora? Chora por mais Boa Ai, chora por mais Chora por mais Ora que é que a minha amiga Natália me escreve Diz que quer falar comigo Sim senhor, a gente fala Vamos a isso Trabalha o que a gente precisa aí Sempre Agora vocês vão estar a cantar esta música Que é dedicada a todos os nossos imigrantes Vamos lá Canta, 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 parceirinho Vai cantar para o grande Como tu deixaste o rinho Deixa-me no seu cantinho E hoje só da distância Canta, canta, parceirinho Leva-lhe o mal de dia Diz que se foi embora Para que está sozinho e chora Pensando em holandia Música Portuguesa na Alemanha Na Bélgica, na Holanda Na França e no Canadá Portuguesa de coração Orgulho de uma nação Irás que é se queres falar Cada canta passarinho Vai cantar a própria grande Oh, tu deixaste o dia Deixo-me no seu cantinho E hoje os jovens têm um bom Canta, canta, palaçadinho Leva-lhe o mal de dia Diz que se foi embora Para que está sozinho e chora Pensando em holandia Música Leva-lhe o mal de dia 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 Chega a casa Chega a casa já cansado Na sua cara deitado É saudade de ter-te a mais Música Recordando os que mais amam O frio não vai achar Chora a falta dos seus pais Música Cada canta, sancerinho Leva-lhe o mal de dia Deixo-lhe o mal de dia E hoje os jovens têm um bom Cada canta, sancerinho Leva-lhe o mal de dia Diz que se foi embora Para que está sozinho e chora Pensando em holandia Diz que se foi embora Para que está sozinho e chora Pensando em holandia Diz que se foi embora Para que está sozinho e chora Pensando em holandia Canta, canta, passaria Alhos, coelhos e sal Pra mim se faz com o coelho Este domínio é o final Nasceu no baixo leitejo Depois dos árvores pisado E com a água a morder Corta-se o pão aos pecanos Está pronto para o comer É fácil viver Há pouco trabalho É água a comer Com entusiais Com entusiais E a água a comer Está pronto para o trabalho É fácil fazer É fácil fazer Com entusiais Com entusiais Com entusiais E a água a comer Está pronto para o trabalho É fácil fazer Com entusiais E a água a comer O orçamento é bom e puro, não há melhor para lá A sobra de magalhau, com as centonas de risada Também não é nada mal, com a chadinha de risada É fácil bater, há pouco trabalho, é a barra que foi museu Não é nada mal, com a chadinha de risada É fácil bater, há pouco trabalho, é a barra que foi museu É fácil bater, há pouco trabalho, é a barra que foi museu O orçamento é bom e puro, não há saudade Já meus avós me diziam, é a força que a cidadã Todos os dias corria, ilhas que vocês estão cá É fácil bater, há pouco trabalho, é a barra que foi museu O orçamento é bom e puro, é a barra que foi museu É fácil bater, há pouco trabalho, é a barra que foi museu É fácil bater, há pouco trabalho, é a barra que foi museu É fácil bater, há pouco trabalho, é a barra que foi museu É a barra que foi museu É sério bater, há pouco trabalho, é a barra que foi museu É barra que foi museu Ah, eu adoro este lugar Com o rio de lhe esperar A brilha voar Aqui, somos todos um futebol E sabia que estava mal A sangria do lugar Mãe, eu vivo assim como és Pai, homem, sim, como é, é São todos bem-vindos Aqui, andamos nesta matura Perdiamos nesta mistura Eu sou bem-vindos Vá lá, querido! Vem, garçom Ai, a caçadinha Vem, garçom Ai, a caçadinha Vem, garçom Vem, garçom E a caçadinha Vem, garçom 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 Amém. 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 Amém.